O que é isso? 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 O que é que é isso? O que é isso? Meu Deus, tudo bem sozinha. Como que o que é? Eu me lembro, gente. E ela foi muito interessante. Eu te lembro, gente! our são igamicas, galera! O que é isso? O que é isso? Eu não dependia. Muita em cobertura. Granada de luz. Granada de luz para baixo. Uma hora. Entendido. Não me toca. O meu também. Desligue visões. Sem térmica. Não vai. Ficamos à vontade. O inimigo não passa. Continuem avançando. Muita em cobertura... É mais que o inimigo não passa. Descobre. É destruída. Não cai. Encontre. Você deve ter que acusar em casa. Não pare. Lá. Granada de luz. Granada de luz para baixo. Encontre. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?